Música Aconteceu na noite desta segunda-feira a abertura da oitava edição dos Jogos de Santa Luzia, evento esportivo tão tradicional aqui em nossa cidade, em alusão a padroeira do município. E a abertura se deu com a partida de futsal, que é uma das principais modalidades aí do evento. Além do futsal, também teremos o tênis de mesa, o beat tênis, o vôlei de quadra, o vôlei de areia, o X1 e o X2, essas modalidades aí que vêm crescendo bastante, principalmente o X1 e o X2 em Mossoró e também região. As disputas vão acontecer não só no mês de novembro, mas também no mês de dezembro. O calendário estará bem dividido aí com essas modalidades dos Jogos de Santa Luzia. Incluído também a tradicional corrida, que acontece no dia 10 de dezembro, uma corrida que atrai aí muitos atletas, não só de Mossoró, mas também de outros estados. Mil vagas para inscrições. Corrida essa que acontece na corrida Kids, dia 9 de dezembro, e a corrida entre os adultos de 5 e 10 quilômetros no dia 10 de dezembro. Então, os Jogos de Santa Luzia já em sua oitava edição. Esse ano, uma novidade, que é a questão do Pratas da Casa. As equipes de cada cidade, Areia Branca, Grossos, também aqui de Mossoró, vão disputar as competições com atletas de cada cidade, mas com a permissão de dois jogadores considerados de fora, contratações de outras cidades. Então, já a abertura dos Jogos de Santa Luzia, e ao longo do mês de novembro e dezembro, com várias disputas nessas modalidades já citadas.